Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tu pensa que eu sou trouxa Tu comendo várias chackes, eu sentando em várias Tu comendo várias chackes, eu sentando em várias Tu comendo várias chackes, eu sentando em várias Jack, 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 eu sentando em várias Tu pensa que eu sou besta, eu pensava que eu sou besta, eu pensava que eu sou besta Explode o pé, tá tipo efeito nuclear Baratinava todo dia, não queria nem saber Comia várias pepecas, eu botava pra fuder A minha mulher descobriu e disse que eu ia ver A minha mulher descobriu e botou, foi pra fuder Tu pensa que eu sou besta, tu pensa que eu sou trouxa Eu tô comendo várias, Jack, eu sentando em várias Tu comendo várias, Jack, eu sentando em várias Tu pensa que eu sou besta, tu pensa que eu sou trouxa Pega no vestibule Boa! Boa! Boa!